Por vezes quando nós discutimos E na raiva eu te digo Coisas que até magoam Sim, eu digo tantas coisas feias Alguns nomes nos chamamos Mas depois eu me arrependo Sim, não diga não O que na raiva eu te digo Pois é ela falar por mim Não diga não Pois na verdade o que eu sinto É que tu Tu pra mim és a única mulher Que me acompanha Fica sempre um segundo Inquieta Tu pra mim és a única mulher Que me satisfaz E com apenas um abraço Me desmota Por vezes já me aguota Dizes que vas embora E eu no meu orgulho Digo vai De monstro não me importar Se tu já não queres ficar Mas a cena é diferente Pois por dentro Eu choro Não diga não Não diga não O que na raiva eu te digo O que na raiva eu te digo O que na raiva eu te digo É que eu te digo Eu te digo Eu te digo Eu te digo Inquieta Tu pra mim és a única mulher E que me satisfaz E com apenas um abraço Me desmota Me desmota Um abraço Um abraço A CIDADE NO BRASIL